Em 90 segundos tu não faz nem um miojo Mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje Então senta aí e começa a quebrar a TP Pra ter energia pra tua mente processar E entender que a probabilidade de você ir bem neném Tá ligada direto aos meus raps também Então começa com o mano Eu só sei que nada sei Mas sei que saiu da vida e pra história eu entrei Se o clima esquenta e tua caneta falhou Fica tranquilo a esfera dela Dilatou com calor? Eu sou flúor com oxigênio Dá pra completar e evoluir melhor que o Darwin Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho Pode crer que eu já chutei absoluto no rap Eu nasci pra ser rei Cria uma sociedade aos modelos de Durkheim O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai A inspiração Thomas Edison dizia É um por cento e o restante e o trabalho que fazia Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar Sometimes rap is the best way to learn Rapá, eu não compreendo, pero Loco é do acero É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você Confere suas respostas e faz tudo com calma Manda bem na redação Faz no fundo da alma Esse é o tópico, o frazal Ainda tem a argumentação E a resposta pra você Eu deixei na conclusão Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem Oi? E aí? Olá, olá! Fala meus amigos maravilhosos do ProEnem, tudo bom? Pessoal também que não é do ProEnem Seja muito bem-vindo Nossa aula ao vivo de terça Maravilhosa aula de atualidades Estamos aqui mais uma terça, tá certo? Vamos trabalhar hoje firmemente aí Com o assunto, claro, com o assunto atual É aula de atualidades, né? Vamos trabalhar com o assunto Que é a reaproximação dos Estados Unidos e de Cuba, tá? Claro que a gente não vai falar só disso Obviamente, isso é um assunto que é muito grande É muito extenso Mas ele vai ter várias pontas aí Que vão ser puxadas pra outros assuntos Assuntos, é claro, que podem aparecer na sua prova Na sua maravilhosa prova do Enem, não é? Então, então vamos trabalhar Então, vamos pra frente Já estamos aqui prontos, ó Aquecendo Então, vamos que vamos Se liga só Olha aí, ó Nosso primeiro slide mostra aí Um mix das bandeiras, né? Bandeira norte-americana E bandeira cubana Aulinha de atualidades nossa aí Ó Primeiro papo nosso, pessoal Vamos lá Primeiro papo nosso Ele vai trabalhar um pouco Com o período Da velha ordem mundial Chamado velha ordem mundial Na verdade O período da chamada Guerra Fria, tá? É claro que esse assunto Da reaproximação Cuba e Estados Unidos É um assunto atual Mas ele tem todo um processo histórico Que é super importante pra você Que é super importante pra sua prova Que você, obviamente Vai precisar saber Pra conseguir entender o contexto atual Então, é claro Que a gente vai lá atrás Um pouquinho No contexto histórico da coisa E busca um pouco de informações Pra vocês Pra que isso fique, obviamente Muito mais fácil, tá? Primeiro papo nosso aqui, então É o nosso papo da Guerra Fria É o período que foi chamado Que foi batizado como A velha ordem mundial Lembrando que a gente tem A velha ordem mundial Que ela vai de 44 Ali no pós-segunda guerra mundial A gente sabe que 45 foi O final da segunda guerra mundial, né? Mas em 44 Já foi assinado Bretton Woods, tá? Isso aí, mais pra frente A gente fala um pouquinho Mas já foi assinado Um acordo, né? Entre várias nações ocidentais Que formulou uma série de eventos Inclusive, formou a FMI Formou, por exemplo, a OMC Que não tinha esse nome no início Mas, assim O que a gente, né? Aqui Quer mostrar pra você nesse início É que de 44, mais ou menos Desde Bretton Woods Até 91 Que é quando, né? A Guerra Fria Ela se estende Nesse recorte temporal A gente tem um período Chamado de velha ordem, tá? Pós-91 Fim da União Soviética Na verdade Desde 89 Quando caiu o Muro de Berlim É o primeiro pilar Da Guerra Fria Desde 89 A gente vai ter ali Um processo de renovação De reformulação territorial Reformulação política Reformulação geopolítica Reformulação econômica Certo? Que vai transformar Esse período Chamado de velha ordem Num período de nova ordem Então Pós-91 Pós-dissolução da União Soviética Temos a nova ordem Mas vamos lá Vamos ficar nessa velha ordem De 44 Até 91 Tá? Pra te mostrar um pouquinho Desse contexto histórico De atualidades É claro Que a gente vai falar Sobre a reaproximação Com os Estados Unidos Olha só Se liga só, meu povo Conjuntura internacional Do período Você com certeza já ouviu falar Dessa palavrinha Bipolaridade Coloquei aqui, olha aqui Bipolaridade Não é? Essa bipolaridade Muitas vezes É mal interpretada Porque o pessoal Pensa que Essa bipolaridade É porque existe Um confronto entre Socialismo E capitalismo O mundo é bipolar Nesse momento Porque existem Dois polos econômicos Eu não quero saber Qual é a dinâmica Econômica de um A dinâmica econômica E política de outro Eu sei que naquele momento Eu tenho dois polos Econômicos de poder Então eu classifico Esse mundo Como um mundo bipolar Tá? Então o mundo da velha ordem É o mundo bipolar Enquanto o mundo da nova ordem É o mundo Multipolar Tá certo? Esse mundo da velha ordem Vai ter Estados Unidos E União Soviética Como os polos Mais importantes Econômicos Desse planeta Tá aí Nosso primeiro papo Em relação A conjuntura internacional Tá? Olha aí Estados Unidos Versus União Soviética Já falei pra você Capitalismo Olha aí Que vem lá Provenente dos Estados Unidos E socialismo Pro lado Da União Soviética Pode ver que tá O tempo todo Esse confronto aí Entre os dois E claro Esses dois Vão buscar aliados Pelo mundo inteiro Porque a dinâmica Da guerra fria É E que você Na verdade Aprende Na tua escola Lá no ensino fundamental No oitavo ano Quando você começa a ver Esse tipo de assunto Você aprende o seguinte Ah É uma guerra fria Porque é uma guerra Que não aconteceu De fato Se você pensar Entre as duas potências Estados Unidos E União Soviética É claro que os dois Não se enfrentaram Não é? Diretamente Tá? Agora Todos os seus aliados O grande parte Dos seus aliados Grande parte Do mundo Que sofria influência De um lado Ou de outro Pô Esses caras Vão ser o palco De batalha Da guerra fria E aí sim Você vai encontrar Esse palco de batalha Na África Na América Latina Na Ásia Esses sim São os palcos de batalha Dessa guerra fria Vou falar um pouquinho Pra você depois também Dos conflitos Desse período Dentro obviamente Dessa conjuntura internacional Tá? Pra você ter uma noção De como é que funcionava Essa dinâmica de aliados Porque a ideia é essa Eu tenho que buscar aliado Eu busco aliado De um lado Busco de outro Tá? Então Estados Unidos Vai tentar buscar aliados Do seu lado Oeste Enquanto A União Soviética No caso Busca aliados Do lado leste Então você pensa Que a gente tem Uma Europa Que tá no meio Desse confronto Vendo de um lado Os Estados Unidos E de outro A União Soviética Ela tem que decidir Pra qual lado vai Não é? Então Dentro de uma dinâmica De investimentos De empréstimos Na verdade De pacotes financeiros Pacotes econômicos Os Estados Unidos Trazem a Europa Ocidental Pro lado capitalista Trazem a Europa Ocidental Como aliados Dos Estados Unidos Enquanto No caso Da União Soviética É o leste europeu Que vem pro lado Da União Soviética Pro lado socialista Só um pouquinho Dessa conjuntura Pra você entender Como é que funciona O contexto histórico Então busca por aliados De ambos os lados Olha aqui Formação de áreas De influência Claro Essas áreas de influência São esses aliados Que vão pro lado Ou pro outro lado Tá? Vamos aqui Criação da OTAN E do Pacto de Varsóvia A coisa ali No caso Da OTAN Ela já começa A ficar militar Então você vai ter Uma defesa Do Atlântico Norte Uma defesa Que vai ficar Concentrada ali Naquela parte De Europa Ocidental No Oceano É claro A gente vai ter Essa sigla aqui Organização Do Tratado Do Atlântico Norte Então do lado Capitalista A gente vai ter O OTAN Do outro lado A gente vai ter O Pacto de Varsóvia Tá? Mesmo contexto militar Mesmo contexto de defesa Só que de um lado Eu tenho a OTAN De outro lado Eu tenho o Pacto de Varsóvia Tá bom? Vamos lá então Esse aí foi o primeiro papo nosso Sobre a conjuntura internacional Da Guerra Fria Só lembrando pra você Olha aí Olha aí Falei que eu ia mostrar Um pouquinho Sobre os conflitos Desse período A gente vai ter Vários conflitos Já vamos chegar em Cuba Vamos chegar no caso cubano já Calma aí Se liga aí Ó Principais conflitos então Primeiro aqui Guerra das Coreias A gente vai ter Coreia do Sul E Coreia Do Norte Tá? Queria até comentar com vocês Uma questãozinha Que falava sobre a Coreia do Sul Coreia do Norte Era uma questão sobre A quantidade de luzes Que tem na Coreia do Sul E na Coreia do Norte O pessoal olhou O mapa à noite E achou que A Coreia do Sul Era uma ilha E achou que isso aqui Coreia do Norte Era tudo oceano Por quê? Uma foto feita à noite Obviamente pra ver Os pontos de luz Certo? Onde na China Você tem muitos pontos de luz E na Coreia do Sul Tem muitos pontos de luz Coreia do Sul Capitalista Altamente desenvolvida Hoje é uma das maiores potências Tecnológicas do planeta Enquanto a Coreia do Norte Não tinha nem luz Claro que ela tem luz lá Mas não tem pontos expressivos de luz Então ela nem aparecia Era uma questão que falava sobre desenvolvimento econômico Mas vamos lá Passa pro outro papo Olha aqui Guerra da Coreia A gente vai ter aqui Coreia do Sul E Coreia do Norte De 50 a 53 Foi aí um dos conflitos Desse período Crise de Suez Ali no Oriente Médio Botei um mapinha pra vocês Dá pra subir? Diretor O mapinha Só pra eles darem uma olhada Mais de perto Foi? Subiu? Olha aí A gente vai ter aqui O canal do Suez Que ele vai fazer o contato Entre o Mar Vermelho Mar Roro Que isso hein? Roro E o Mar Mediterrâneo Que tá aqui Ao Norte Do Egito Esse conflito de Suez Ele vai ser um conflito Entre a Liga Árabe Protagonizado principalmente Pelo Egito Contra a influência inglesa E contra a influência também De Israel Em 56 Israel tá formado já Em 48 Tá bom? Então é o segundo conflito aí Dentro do contexto Da Guerra Fria Tem vários outros Tá bom? Olha aí Crise dos Mifes Começamos a falar um pouquinho Do caso cubano Não é? A gente vai ter aí Em 1962 A chamada crise dos mísseis Quando um grupo de Na verdade Parte do exército Parte da defesa aérea americana Sobrevoando Cuba Identifica alguns pontos Que seriam pontos De lançamento de mísseis Lembrando que A gente vai ter toda a América Caindo Ou sucumbindo Ao lado capitalista Ou seja A aproximação A proximidade com os Estados Unidos Traz toda a América Pro lado capitalista Menos Cuba Cuba É uma ilha socialista Aqui numa América Que naquele período Era inteiramente capitalista E sendo uma ilha comunista Sendo uma ilha Voltada Na verdade Pro modelo socialista Ela seria uma aliada Da União Soviética Então pensa só O que é mais estratégico? Vou colocar ali Obviamente Um ponto De lançamento De mísseis Que tá muito próximo Dos Estados Unidos Você pode ver aqui Tá aqui nesse Nesse mapinha Que eu coloquei pra gente Sobe lá pra aí de novo Diretor Foi? Foi Que maravilha Então Pode ver aqui Que tem um raio De atuação De Havana Cuba tá aqui A ilhazinha Bem perto De Miami Bem perto da Flórida Tá? Ao norte Aqui você vai encontrar O território norte-americano E aqui vão ter algumas inscrições Sobre o que aconteceu Ou que poderia ter acontecido Na verdade Olha aqui Mísseis balísticos De alcance intermediário Atingiriam mais de 70% Dos Estados Unidos Então É claro Que Qualquer intervenção Ou qualquer acionamento De mísseis No lado cubano No lado socialista Daria o start Pra uma guerra de projeção Que a gente nem tem ideia De como seria realmente Essa projeção Então assim Cuba conseguiria atingir Pela sua ponta Ou pela sua posição estratégica Mais 70% Do território norte-americano Então obviamente É um local De extrema importância Para a influência socialista Para a influência Da União Soviética Aqui dentro Da América Tá? Ó Mísseis balísticos De médio alcance Atingiriam de Washington A Caracas Caracas? Que piadinha ruim Caracas? Ó Olha aqui O alcance do terror Arsenal soviético Em Cuba Mudaria equilíbrio Nuclear Global Obviamente Pode descer Descer o problema Já? Ah que beleza Que maravilha Estamos aqui de novo Nós juntos Então Essa possibilidade De conflito Entre essas duas potências Ela obviamente É mudar toda a dinâmica mundial Toda a dinâmica internacional A gente vai ter Esse período De 44 mais ou menos A 62 Até a crise dos mísseis Como um período Chamado de crise quente Na verdade Fase quente Porque era onde As tensões Realmente estavam Prestes a acontecer Na verdade Onde a guerra Estava prestes a acontecer Onde as tensões Estavam muito em alta Então É claro que A gente vai chamar Esse período aí De fase quente Tá? Depois disso É assinado O tratado De não proliferação Nuclear Que impede Ou que dificulta Ou que inibe Na verdade Vários países De desenvolver Armamentos nucleares Desenvolver Bomas nucleares Ou que seja Enriquecimento nuclear Tanto é que É um outro Um outro assunto Que nós podemos discutir Aí Num outro encontro Que é a discussão Em relação Ao programa nuclear Iraniano Tá? É claro que A conjuntura internacional Principalmente Focada Da ótica americana É super importante Pra gente Numa prova de vestibular Tá? Então Olha aqui A gente tem aqui A ideia De mais ou menos O alcance Desses mísseis Que poderiam ser Instalados ali Tá? Desde então As tensões Ficam muito mais Fortes E aí você vai ter Em 62 O início Do embargo econômico Tá? O embargo econômico É um dos pontos Que a gente vai tratar Aqui hoje A gente vai falar Desse embargo A possibilidade De fim desse embargo Que na verdade É bem distante Do que a gente imagina Essa aproximação Na verdade É uma aproximação Que é Meramente ilustrativa Eu diria Tá? Mas que está realmente Acontecendo Né? E a gente vai Se aprofundar um pouco Mais nisso E você vai entender Como esse embargo Começou Qual é hoje A dinâmica desse embargo Vai acabar Vai acabar Não vai acabar Não vai acabar Já não pode adiantar Pra você Mas Começa aqui Em 62 O embargo econômico A Cuba Então É É um impedimento Tá? Da comercialização De vários países Com a ilha É Na década de 90 Esse embargo Ele fica muito mais Eu não diria agressivo Mas muito mais Fiscalizatório Muito mais Forte Muito mais Sim Pode ser agressivo Pode ser agressivo Então Esse embargo Na década de 90 Ele acaba limitando Inclusive Empresas Ou filiais De empresas Norte-americanas De tratar De comercializar Com Cuba Eles vão criar Ali Um limite De 700 milhões De dólares Por ano Tá? O que é muito pouco Se você pensar Em toda demanda Que a ilha Tem Em relação A alimentação Por exemplo Tá? Lembrando que Nesse período Quem dá Essa alimentação Quem dá Esse subsídio Para Cuba É a União Soviética Já que é um aliado Da União Soviética Já que é um aliado Socialista Nada mais certo Nada mais justo Que a União Soviética Mandar produtos Lá Para Cuba Tá bom? Vamos lá então Ó Relações históricas Entre os dois Gente olha só Gente olha só Eu sei que você já olhou aqui Sobre para ele Diretor Por favor Tá vendo aqui Tá vendo o Che Gente não é o Che Que tá falando I love Nova York Não New York Não é ele Que tá falando isso não São só duas fotinhos Para mostrar aqui Um lado eu tenho Cuba De outro lado Eu tenho Estados Unidos Por favor O Che Não falou isso não Olha aqui Histórico de eventos Entre os dois Tá certo? Entre Estados Unidos E Cuba Vamos lá Apoio dos Estados Unidos Ao golpe de Fulgencio Batista Foi um golpe de 52 A 58 Uma outra ditadura Dentro De Cuba Mas assim Uma ditadura Capitalista Uma ditadura Com uma Uma intervenção Muito forte Econômica Norte-americana Olha aqui ó 52 a 58 Já é a dinâmica Da Guerra Fria Então quer dizer que Cuba Já foi inicialmente Aliada Norte-americana Durante A ditadura Do Fulgencio Batista Tanto lá Que Estados Unidos Foi um dos responsáveis Pelo Fulgencio Subir ao poder Tá? Isso é um contexto histórico Muito mais forte Muito mais pesado É claro que a gente não vai tratar Isso aqui hoje com vocês Queria te mostrar um pouco Sobre esse contexto Do pré Né? Pré-Fidel Do pré-ditadura Pós-59 Na verdade Do pré-52 A 58 59 pra frente Entra a ditadura Do Fidel Hoje A gente vai ter O Raul Que é o irmãozinho Do Fidel Raul Castro Que tá Como o presidente De Cuba Então assim De 52 a 58 Fulgencio Batista Seria ali Um aliado norte-americano Tá? E Nesse período Você vai ter Uma série De De Aproximações Ou de relações Na verdade Com os Estados Unidos Como eu falei Tá? Então olha aqui Revolução Cubana Em 59 Aí o Fidel Entra Né? Como um personagem Importante E aí sim A gente vai ter em 59 A Revolução Cubana O regime de Fidel Castro Começando ali Em 59 Totalmente avesso A dinâmica econômica Capitalista Norte-americana Tá? Dali pra frente Né? Essa Esse Conflito Entre os dois Vai ficar Muito mais feroz Muito mais agressivo Muito mais claro Muito mais real Tá? Muito mais evidente Na verdade Olha lá Já falei disso aqui Crise dos Mísseis Em 62 É o início do embargo E a lei do embargo Em 94 Então Falando sobre o embargo Tá? Sobre o embargo A gente vai ter Uma lei Que foi formulada Em 94 Que É É Uma lei que Dificulta Né? A A relação comercial Cubana Com outros países Tá? É muito complicado Esse embargo É É Ser finalizado Hoje É Porque Existe um contexto Político Dentro dos Estados Unidos Que faz com que 60 Senadores Tenham que votar A favor do Fidel embargo Tem um cara que é o Jorge Castaneda, que é um mexicano, que escreve bastante sobre as relações internacionais entre Estados Unidos e América Latina. Ele fala que o embargo econômico contra Cuba só vai acabar se os dois, se o Raul e o Fidel, vierem a morrer. Aí sim, há um contexto norte-americano, interno, para tentar eliminar esse embargo econômico. Mas hoje isso é muito complicado. Como eu falei, você precisa de 60 senadores para votar a favor do fim do embargo. É bem difícil que isso aconteça dentro do congresso americano, mas assim, segundo o Jorge Castaneda, isso é impossível de acontecer enquanto tiverem vivos Fidel e Raul. Isso aí é para mostrar para você um pouquinho que essa aproximação é sim figurativa. É uma aproximação que está ocorrendo, mas na verdade ela não tem um objetivo de formalizar uma abertura real cubana. Tá bom? Então, olha aqui, lei do embargo em 94. Lembra do Fidel, por favor, ele não está falando I love New York. Olha aqui, aproximação atual. Então, galerinha, aproximação atual, está aqui uma chargezinha, troca de presente, charuto para um lado, souvenirzinho de estatua da liberdade para o outro, né? Tudo isso aqui, claro, para mostrar que os dois ali estão numa conversa, uma conversa mediada, inclusive, pelo Vaticano, tá? Que entrou aí nessa discussão, tá? Puxando um pouco a sardinha para o lado cubano, até porque esse embargo é muito mal visto mundialmente, tá? Esse embargo tem uma visão muito negativa em relação, por exemplo, à ONU. A ONU vê isso como algo muito negativo. Mas, assim, como eu falei, é muito difícil esse embargo ser derrubado, tá? Então, início das conversas entre os dois vai ser de 17 de dezembro, vai começar, na verdade, 17 de dezembro de 2014, tá? Agora, ano passado, vai começar esse papo entre os dois, tá? A gente vai falar daqui a pouco também sobre uma nova Guerra Fria, tá? Ou a possibilidade de uma nova Guerra Fria. Tem também um papo em relação à crise do petróleo às avessas, a crise do petróleo atual, que está com um preço muito baixo, e como essa crise do petróleo tem a ver também com essa reaproximação cubana, na verdade, com essa reaproximação americana lá em Cuba, tá? Como eu falei pra vocês, a aproximação é meramente simbólica. Olha ali, ó. Ela não vai promover o fim do embargo, como se fosse uma propaganda interessante, né, pro Obama. Não custa nada, na verdade, pra ele é de graça, essa aproximação, ele não tá tendo custo nenhum, e ele fica bem visto na mídia mundial. Então, aqui, ó, tá no 2. Vantagens para os Estados Unidos, sem custo adicional. Então, a popularidade do Obama, ela fica um pouco maior, já que esse, né, é, 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 esse embargo, ele é muito mal visto, tá? Mundialmente, tá certo? É, diretor, vai, 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 tem intervalo? Sim. Sim? Intervalinho, dois minutinhos? Intervalo é mau. Pode ser, já são nove, né? Então, mais meia hora, tem mais coisa pra falar aqui, eu que não queria cortar no meio o negócio. Começar a falar de petróleo aqui. Beleza, é errado, mas vamos lá, então. Ah, é? Ah, não, tem mais cinco? Tá, então, então, vamos. Eu tô aqui, olha só. Eu falei antes, eu falei antes que eu fui enganado pelo relógio. Então, é isso, eu tô assim, pô, faltam aí, sei lá, cinco minutos, aqui no meu, não é nem o meu, tô olhando pra aquele lá, ó, vocês não veem, claro, você tá atrás de vocês, mas, assim, pra mim são nove, vai rolar um, pô, um intervalinho pra poder não entrar nesse troço aqui direto. Mas vamos lá, então, vamos lá. Já que a gente começou, vamos começar a falar disso aqui, tá? Olha aqui, ó, vantagens, como eu falei, para os Estados Unidos em relação à popularidade do Obama, que aumenta, porque esse embargo, ele é muito mal visto, né, mundialmente, ele é muito mal visto, tá? Três, agora sim é o ponto crucial, tá? O que que a crise venezuelana tem a ver com a aproximação cubana? Na verdade, o que que a crise venezuelana tem a ver com a aproximação entre os dois, Estados Unidos e Cuba, hein? O que que ela tem a ver? Olha aqui, ó, a crise venezuelana se dá porque o preço do petróleo, ele tá lá embaixo. O petróleo tá chegando a 60 dólares o barril, o que é muito negativo pra grandes exportadores, né? É até positivo pra importadores, porque o petróleo tá ficando mais barato, né? Então, assim, é muito negativo pra grandes exportadores. Se eu tenho uma Venezuela que depende quase que unicamente dessa atividade econômica, eu tenho uma Venezuela que depende 8,4% do PIB dela só na exportação de petróleo, e o petróleo tá barato, ela começa a perder grana. É também uma explicação pra que você veja, atualmente, vários contextos venezuelanos, ou vários conflitos dentro da Venezuela, e baixa popularidade do Maduro, né? Isso tudo tem a ver com uma crise do petróleo, que a gente vai chamar de crise do petróleo às avessas. Lembrando que a crise do petróleo em 73 e em 79 foi uma crise onde o preço do petróleo, puf, disparou. Subiu pra caramba, né? Houve uma redução de produção de petróleo no Oriente Médio, que é um dos maiores produtores mundiais. Pô, se reduziu a produção, faltou produto, faltou, na verdade, petróleo pra gente. Não só pra gente, mas como pro mundo todo. Então, se falta petróleo, o preço, puf, o preço vai lá em cima. Hoje acontece o contrário. Hoje a crise se dá nos grandes exportadores porque o preço do petróleo, puf, tá lá embaixo. Como eu falei, tá chegando aí a 60 dólares o barril, o que é um grande problema. Olha aqui, ó. A crise venezuelana, então, ó, com 8,4% de necessidade em relação ao petróleo, ela parou de mandar comida, parou de mandar subsídios para Cuba. Gente, Venezuela tem um regime chavista de esquerda, um regime que é muito próximo, né, do regime cubano. Então, Venezuela, ela é responsável também por mandar subsídios lá para Cuba. Se a Venezuela tá em crise, se ela não consegue se desvencilhar de um problema interno em relação ao petróleo, ela não consegue mandar grana pros caras. Ela não consegue mandar comida e suprimentos para Cuba. Então, o subsídio pros caras vai ficar, né, mais dificultado. Valeu, viu, o que tem mais? Ó, então, olha aqui. Esse fim do subsídio venezuelano obriga um pedido de ajuda pros Estados Unidos. É aquilo, o Raul, né, ele é realmente um pouco mais aberto do que o Fidel, tá? A dinâmica política dele, claro, né, os irmãos Castro, eles são muito fechados, a ditadura, ela tá implantada lá desde 59, mas, de fato, o Raul, ele é um pouco mais conciliador, parece um pouco mais conciliador, né, é a visão que a gente tem nos encontros mundiais que atualmente a Cuba tem participado. Então, assim, a gente vai entender que, de fato, Cuba tá precisando de uma ajuda em relação a esses suprimentos, em relação a esse subsídio que vinha da Venezuela. Se a Venezuela tá em crise, ela não consegue mandar mais esses suprimentos, tá certo? Diretor? Vamos lá. Agora vai? Agora vai. Ó, daqui a pouco eu volto, continua a falar um pouco desse petróleo, só pra você ter noção, ó, tem aqui, ó, crise dos petróleos avessos, baixo valor da comodidade, prejuízo pra quem, pra quem é bom, pra quem é ruim, pô, no Brasil, que tipo de impacto pode causar no Brasil, tá certo? Segura aí, vamos que vamos, A matemática também faz com que criemos o hábito de raciocinar. Esse hábito é o que impulsiona a humanidade à evolução. E isso você desenvolve aqui, nas aulas de matemáticas ao vivo de segunda a sexta do ProENEM. Sempre com os melhores professores. Luiz Amaral te traz os segredos algébricos desde a antiga Babilônia. Diego Viugui percorre os labirintos geométricos te ensinando cada detalhe. Esse é o ProENEM, fazendo sempre você e além. Venha participar. E aí, galera! Precisamos de um porrozinho nos estudos? Cansado de tentar, tentar e não entender aquele exercício? Nós aqui no ProENEM temos os melhores professores. À sua disposição. Tudo no alcance das suas mãos. Aqui, na internet. Com uma agenda repleta de horários. Pra você escolher! Além, é claro, de almas particulares. Não deixe de dar aquele âmbito nos seus estudos. Venha pra monitoria pro ENEM. A sua chance de se dar bem. Jovem Padawan. No final desse curso, você vai entender por que você não pode ter um sábio de luz. E de quebra, ainda vai passar no ENEM. Então, embarque nessa aventura de emoção e magia. Porra aí. Isso ficou ruim pra c******. Corta aí, corta, corta, corta. Então, pequeno gafanhoto, vem pro meu mundo, que você vai passar no ENEM, nem que seja a última coisa que eu faço. Oi, pessoal! Bem, como vocês estão? Agora, eu sou o seu ensino inglês. Meu nome é Marcelo. E, escolhendo o inglês, vocês vão... Eu sou o Carlão de Espanhol. Estou aqui para ensinar o espanhol. O que vocês estão fazendo aqui? Que coisa é essa de as pessoas que falarem que o espanhol é mais importante? Não é mais importante. O espanhol é mais importante. O inglês é importante, galera. Eu vou ensinar vocês o verbo-tensas, o falso-franco. Chega, Carlão! Chega! O que importa, meus queridos alunos, é que com o ProENEM, a gente vai ajudar você a passar no vestibular. Com certeza, a gente vai ensinar vocês a passarem no vestibular. Mas escolha o inglês, tá bom? Não, escolha o espanhol. Não, não é inglês, Carlão. Gente, vai por mim. Não, o inglês é muito mais fácil. Colega, qual é o ônibus que eu pego aqui, para poder ir lá para o Framengo? Por causa que tem um amigo meu que vai andar de bicicleta lá na Terra. Parou! Some daqui. Galera, não dá para escrever na redação Framengo por causa que, né? Você até precisa conhecer a variante coloquial. Mas você precisa dominar a norma padrão. E isso você só vai conseguir aqui comigo nas aulas de língua portuguesa do ProENEM. Conto com você! E aí 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 Voltamos E aí Vamos lá de novo Diga lá Perguntas Perguntas Você já respondeu, Joseph Sim, né? Tá certo É claro que A colocação A instalação na verdade De mísseis Na Turquia Que estão ali Naquela região do leste europeu A Ásia, a Europa e tal Aquela área É uma área também estratégica Para os Estados Unidos Então enquanto Cuba É uma área estratégica Para a União Soviética A Turquia É uma área estratégica Ou era uma área estratégica Para os Estados Unidos Porque está bem próximo Da União Soviética E na verdade O fim da crise dos mísseis O fim dessas tensões Ela ocorreu Quando misteriosamente Na Turquia Sumiram os mísseis Então Os Estados Unidos Colocaram sim mísseis Lá na Turquia Né? Em contrapartida Os soviéticos Quem começou esse papo A gente não sabe Né? Os soviéticos Colocaram mísseis Lá na... 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 Foi amenizada A fase quente Passou Foi, José? Beleza? Vai Diga lá Sim Sim Olha só A influência Cuidado Vamos botar isso em ordem Porque eu acho que eu passei rápido Por aquilo ali Porque não é um contexto Real da nossa aula Mas vamos lá É... A interferência americana Em Cuba Ocorreu em 52 Com o Fulgêncio Batista Tá? 52 a 58 Foi o governo Do Fulgêncio Lembrando que o Fulgêncio Vem antes do Fidel Em 59 A revolução comunista Né? Cubana A revolução socialista cubana Ela vai acontecer Tá? Agora com a influência Socialista Com a influência Da União Soviética E sim A gente vai ter Aqui no Brasil É... É... A intervenção norte-americana Principalmente financiando Do empréstimo Associado ao FMI Associado aos bancos Internacionais O Brasil Ele vai ter Um financiamento Muito grande Tá? É... É... Durante esse governo militar Por parte dos Estados Unidos Não só o Brasil Se você pensa na América Latina A gente vai ter Brasil Chile E Argentina Três ditaduras Financiadas Pelos States Tá? Eu falei isso lá atrás Falei assim Olha gente Você aprende na sua escola Lá no oitavo ano Que a Guerra Fria Não aconteceu Ela aconteceu Ela aconteceu Com outros caras Não aconteceu entre as duas potências Né? Ela aconteceu Entre as áreas de influência Então você vai ter É... 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 Resquícios Né? Da Guerra Fria Respingos dessa Guerra Fria Aqui na América Latina Na África Uma série de conflitos Que ocorrem na África Na África você vai ter Armamentos que são comprados Tanto da União Soviética Quanto dos Estados Unidos Lembrando que a Guerra Ou a Guerra Fria Ela vai ter Né? Uma característica que é Corrida Armamentista E tem que vender Pra alguém essas armas E lá na África É um bom Né? Mercado consumidor Durante essa Guerra Fria Então a África Vai ser um outro palco De batalhas E a Ásia Vai ser o terceiro palco De batalhas Dessa Guerra Fria Então a gente não pode falar Que não houve Na África Não teve Não teve Teve sim Teve mas não foi entre os dois Porque se não Também se estivesse entre os dois Eu não estava aqui Falando com vocês O mundo é acabado É o que a gente acha Tá? Então Respondeu? Foi? Foi Que beleza Que maravilha Que emoção Vamos lá Vamos continuar Olha só Coloquei aqui anexo 1 Por quê? Volta Volta Opa não Volta Isso A gente começou a falar disso aqui Antes do nosso intervalinho Aí eu falei sobre As verdadeiras razões Da aproximação Pra te situar Chegou agora Sei lá Não sei Estou atrasado Vamos lá Pra te situar Meramente simbólica Porque não promove O fim do embargo econômico Lembrando que tem que ter 60 senadores Pra votar a favor Do fim desse embargo E segundo O Jorge Castanheira Que é um mexicano Ele Um estudioso mexicano Que fala sobre as relações Americanas Com o resto Da América Latina Ele fala Olha Esse fim do embargo E essa votação Desses 60 senadores Só vai acontecer Se um dia morrer Fidel E morrer o Raul Tá? Isso Segundo as palavras Desse cara Que é um estudioso Dessas relações Entre states E o resto da América Latina Vantagens para os Estados Unidos Sem custo adicional O Obama Ele precisa também De popularidade Isso é interessante Na ótica internacional Porque A galera Ver o embargo Como algo muito negativo Então seria interessante Para o Obama Queridinho Obama Ó E três E três Agora sim A gente vai entrar Na questão do petróleo Ó Crise venezuelana A crise venezuelana Certo? Ela faz com que Obviamente A Venezuela não tenha dinheiro E se não tem dinheiro A Venezuela não consegue ajudar a Cuba Porque a Venezuela Ela manda subsídios para Cuba Manda mantimentos Manda suprimentos Para Cuba Se a Venezuela está em crise Já que o preço do petróleo Está lá embaixo Ela não consegue mandar mais Esse suprimento Aliás, a Venezuela Inclusive Não consegue Infelizmente Se manter hoje Com qualidade E está se instaurando Uma nova guerra civil Não sei Não dá para falar Aí de futuro Mas está se instaurando Uma nova instabilidade Na Venezuela Porque ela não consegue Sair desse buraco Já que o petróleo Está batendo 60 dólares É interessante Para um país exportador De petróleo Que o petróleo seja caro Se o petróleo está barato Nós temos uma crise Do petróleo Às uma vez Eu falei isso Antes do nosso intervalo Rapidinho A gente vem aí Ó Dá essa revisada Para você Que chegou agora Tá Anexum Como eu falei Não é o nosso foco Mas você tem que entender A questão do petróleo atual Para você entender A aproximação De Estados Unidos E Cuba Porque é uma das razões Da aproximação Certo? Olha aqui Baixo valor da commodity Lembrando Ah, o que é commodity? Commodity É produto Que tem baixo valor agregado E é um produto Que é bruto Que não foi transformado Ainda Então, por exemplo Soja é commodity Minério de ferro É commodity Petróleo É commodity Todos esses Têm em comum Que eles não têm Um valor agregado Não têm um valor De transformação E não têm valor unitário É vendido por tonelada Tá? E barril A gente fala em barril de petróleo Ah, o barril de petróleo É 60 dólares O que é um barril de petróleo? Imagina só Você pensa o que? Que é aquele barril dos Chaves Um monte de barrilzinho assim Um lá atrás do outro O barril dos Chaves Tá lá, né? Ah, não pode ser dos Chaves Porque o Chaves é de madeira Se fosse de madeira Tinha que ser vinho Não, calma Não viaja Aí você pensa Ah, então se é um barril de petróleo Moderno Deve ser um barril todo bonito Aquele barril prateado, né? Gente, barril é unidade de medida Tá? São 107.9 litros Aí você fala assim Ah, é Pô, se eu tenho lá 107.9 litros Eu tenho uma unidade de medida Chamada barril, né? Se eu tenho um caminhão com Eu sou ruim de conta, hein? Vai 107 vezes 10 Dá quanto? 1070, né, diretor? 107 É, vezes 10 1070 1070 107 vezes 10 Então, é isso, né? 1070 Então, se eu pegar 1070 litros de petróleo Eu tenho 10 barrinhos de petróleo Pronto, fechou, tá? Mudou a sua vida, né? Essa informação eu sei Olha aqui, ó Vem comigo, ó Prejuízo, obviamente, para exportadores Isso vai afetar o Brasil, inclusive Se você pensar no Brasil Que é um exportador de petróleo Mas também é importador Vou falar também sobre isso detalhadamente É ruim pra gente É ruim, inclusive, pro pré-sal Como é que a gente vai conseguir perfurar o pré-sal Que é caro para caramba para perfurar Se vai sair um petróleo que é baratinho Não adianta Tu vai gastar bilhões para perfurar petróleo em profundidade E o óleo está a 60 dólares O barril Não vale a pena As estimativas que foram feitas Para os grandes investimentos Nas perfurações do pré-sal Era para que o barril atingisse 100 dólares 112, 115 dólares Seria o ideal para exportações Que seriam significativas para o Brasil Então não vale a pena ficar perfurando o petróleo em profundidade Caro para caramba Para vender um petróleo que é muito barato Então para exportadores Não é interessante Olha aqui Vem comigo Razões Razões Quais são as razões se baixa o custo do petróleo Baixa o valor do petróleo Desculpa Exploração de xisto nos Estados Unidos O que é xisto? Então, xisto é um componente orgânico Um componente sedimentar Que através dele Ele é orgânico Sedimentar Sólido Que através dele Você consegue fazer gasolina, por exemplo É um tipo de produto Que tem até um impacto ambiental Que é bastante significativo Mas está valendo a pena hoje Para os Estados Unidos Produzirem o xisto Então a exploração do xisto Ela está fazendo com que o petróleo acabe sobrando Porque se estão usando mais xisto Ou a gasolina do xisto Você não precisa usar a gasolina do petróleo Se sobra petróleo Vamos lá Lembra da lei da oferta e procura Se sobra um produto Está sobrando no mercado O preço baixa Se falta o produto O preço sobe Por favor, guarda isso Lei da oferta e procura Olha aqui então A exploração de xisto Nos estentes Está fazendo com que o preço do petróleo Permaneça lá embaixo Você pode encontrar Só para xisto Ou você pode encontrar folhelo F-O-L-H-E-L-O Folhelo Folhelo é proveniente de rochas sedimentares Desculpa De rochas metamórficas Enquanto o xisto é proveniente de rochas sedimentares A composição química é a mesma Você tem, claro, carbono dentro dele Então é um composto orgânico Bastante importante para a produção de combustíveis No caso, gasolina Então a exploração de xisto Está fazendo com que o preço vá lá embaixo Novas técnicas de produção Que elevam a produção Na verdade, novas técnicas de perfuração Como a tecnologia E o investimento em tecnologia Ele não para Mesmo que tenha sido reduzido e tal Com esse problema da crise Porque não vale a pena ter forado Você tem novas tecnologias A gente tem no mundo Novas tecnologias Que fazem com que tenha mais produção de petróleo E aí você continua com o petróleo sobrando Então o preço continua abaixando Esse é o grande problema Tá? Três Manutenção da produção no Oriente Médio Mesmo com o baixo preço Então o Oriente Médio O que ele faz? Malandramente Ele pensa Pô, já que o xisto está sendo usado E é tão barato Esse xisto A gente pode manter a produção de petróleo como está Em larga escala E o preço baixo Para poder competir com o xisto Mas tem um estudo De que o petróleo tem que baixar Até 50 dólares Por um período de 12 meses Tá? Para que de fato Haja uma competição com o xisto Olha que problema Olha como é que é problemática a coisa Então como é que você acha Que o petróleo vai baixar até 50 dólares? Que tipo de impacto Um monte de países que dependem desse petróleo Acabam sofrendo Você pensa só A Rússia Ela exporta 10 milhões de barris Dia de petróleo Tu acha que a Rússia Tá bem ou tá mal com isso? Tu acha que pode ser Algum tipo de intervenção americana também? Pode? Claro que pode Claro que eu não vou falar isso Porque não tem como falar Porque não tá escrito Mas tem sim Uma relação Entre os maiores exportadores A Arábia Saudita é um grande exportador Exporta 3.5 bilhões de barris Ou desculpa Milhões de barris por dia A Rússia exporta 10 A produção dela 10 milhões de barris Por dia Então cara Se o petróleo tá baixo Isso tá quebrando muitos países Que dependem da exportação do petróleo Tá? Olha aqui ó É... Deixa eu ver Crise mundial A crise mundial também é um fator Por quê? Se os países que cresciam mais E usavam mais petróleo Agora crescem menos Eles usam menos petróleo Se eles usam menos petróleo Sobra mais petróleo Foi? Vamos de novo Olha aqui ó Vamos de novo 4. Outra razão Pra queda do valor do petróleo A crise mundial Os grandes consumidores de petróleo Eles estão crescendo menos Porque a crise mundial Tá afetando todo mundo E né? Já desde 2008 Ela vem afetando todo mundo Se os grandes produtores Né? Os grandes consumidores de petróleo Tão crescendo menos Eles não estão consumindo esse petróleo Se eles não estão consumindo Tá sobrando petróleo Então por incrível que pareça Tem muito petróleo Tem petróleo sobrando A gente sempre falou Né? Que é um recurso não renovável Que é um recurso que vai acabar um dia Que a gente tem que cuidar com calma Que tem que usar com calma Mas hoje tá sobrando petróleo Tanto é que o preço tá lá embaixo Certo? Então seria a nossa quarta razão aí Pro preço do petróleo Tá embaixo Lembrando que isso aqui tem tudo a ver Com a aproximação cubana E os Estados Unidos Tá? Né? Lembrando que a Venezuela Tá sendo afetada Por essa baixa na crise do petróleo Certo? Olha aí Aqui só pra você ter uma noção A gente vai falar disso depois Lá na frente Tá? Aqui são os 12 países Que participam da OPEP Não pensa você que States participam da Participa da OPEP Tá? OPEP significa Organização dos Países Exportadores De Petróleo Tá? 12 países Equador, Venezuela Aqui na América Lembrando Só pra você ter isso aí anotado Na sua mente No seu caderninho A Venezuela é o maior Ou é a maior Reserva de petróleo Do mundo Ela é a maior reserva de petróleo Individualmente falando Tá? Você também aprende Né? Que 60% do petróleo mundial Sai do Oriente Médio O que não é mentira Mas o Oriente Médio Tem a Nava Saudita Tem Iraque Tem Irã Tem Kuwait Tem IME Tem UMA Pô Tem um monte de países juntos Que exportam muito petróleo Agora, individualmente A Venezuela é o primeiro Tá? A Araba Saudita é o segundo A Venezuela tem mais ou menos 296 bilhões de barris Lá guardadinhos Enquanto a Araba Saudita tem 260 Mais ou menos É próximo Mas a Venezuela Está na frente Tá? Olha aqui Venezuela Equador Nigéria Angola Tá vendo? São os 12 países Sobe pra eles Rapidinho Sobe pra eles terem noção Rápido Isso aí Olha aí 12 países membros Da OPEP Tá vendo? Claro que a maioria Aqui na regiãozinha Do Oriente Médio Tá? Bota aí a Regéria E Líbia Nesse meio também Nigéria Grande produtor De petróleo Aqui Como eu falei anteriormente Venezuela E Equador E aqui Nós temos Os membros Dessa organização Criada aí Na década de 60 O que é interessante Sobre essa organização Deixa eu ver Tá aqui depois Ó É que Ela foi uma das responsáveis Voltou pra mim? Voltou Ela é uma das responsáveis Ou ela foi Uma das responsáveis A OPEP no caso Pro preço do petróleo Em 73 e 79 Subir A crise do petróleo real A crise do petróleo No preço mais alto Então Olha aqui Ganhadores e perdedores Quem ganha? Quem ganha com isso? Ó Importadores ganham Não tá barato o petróleo? Então quem tá importando Ganha A Espanha ganha com isso O Japão ganha com isso Olha aqui Quem é que perde? Exportadores Já falei Pra você 12 vezes Quem perde É quem exporta esse petróleo Porque o preço tá baixinho Tá? Olha aí Rússia Arábia Saudita O Brasil Meio que fica no meio Do negócio É negativo pro Brasil Em relação a exportações Mas é positivo Em relação a importações Já que o Brasil Exporta o petróleo bruto O petróleo grosso O petróleo de menor qualidade Importa o petróleo fino Se nós importamos o petróleo fino Pô, show A gente tá importando baratinho Mas se a gente ganha bastante grana Com a exportação do petróleo mais grosso Putz Já tem problemas aí, né? Olha aqui Impactos no Brasil Importa óleo leve Com menor custo Aí pra você agora Vamos lá Olha aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Você sabe, faz ao vivo, ó. Amigo, ó. É uma piadinha, tá? Olha aí, ó. Vamos que vamos, então. Vamos voltar pra cá. Ó, antes de acabar a bateria, eu tava falando de impactos no Brasil. Pô, pro Brasil, pro Brasil, na verdade, importar esse petróleo leve, né, de qualidade, é bom, pô. O petróleo tá barato, foi o que eu falei pra vocês. Agora, se a gente depende, e depende realmente, da exportação desse petróleo, aí, ó, 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 olha aqui, ó. Prejuízo na exportação de óleo pesado. Ó, redução de investimentos no pré-sal. Já te expliquei por quê. Não vale a pena perfurar o pré-sal, que é caro pra caramba pra fazer poço, pra você ter um óleo que vai ser vendido a preço de banana. É melhor plantar banana. Certo? Então, ó, aqui, ó. Redução dos investimentos no pré-sal. Aí a pergunta que vocês fazem, né? Todo mundo faz. Mas, meu Deus, ó, ó, não. Por que, então, que a gasolina continua cara? Gente, grande parte do valor da gasolina é de arrecadação de impostos do governo. A gasolina não pode baixar de preço porque senão ela quebra o governo. Essa é a mais pura verdade. Se metade da gasolina, metade do valor da gasolina é de impostos, isso não é nada absurdo, tá? Isso não é nada absurdo. Se você for na Espanha, por exemplo, é 50% da gasolina imposto pro governo, tá? Então, assim, ela tá cara porque se ela baixar de preço, a arrecadação dos impostos ela também diminui. E aí você quebra a arrecadação do governo, tá? Outra coisa, a Petrobras também é uma empresa total, ela precisa vender gasolina. Então, se o preço baixar, ela ganha menos, obviamente, né? Mas a questão do governo arrecadar menos é muito mais, vamos dizer assim, perigosa. Tá? Muito mais agressiva pra política nacional se a gente baixar o valor da gasolina, tá? Eu sei que você vai ficar felizão, eu também vou ficar felizão, porque a gasolina vai estar baratinha, mas a gente vai quebrar a arrecadação de impostos do governo. Tá certo? Então, por isso que a gasolina continua alta, tá? Olha aí, deixa eu ver. Isso, ó, ah, tá, deixa eu preparar vocês pra isso. É. Aqui, ó. Eu ia falar isso já com vocês, né, de a nova Guerra Fria, né, uma nova Guerra Fria, e por que seria essa nova Guerra Fria? É, a gente já explicou isso aí desde o início da aula, a gente veio falando sobre o contexto bipolar, o contexto União Soviética em Estados Unidos, tá? E nesse contexto, a gente consegue trazer pros dias atuais uma série de pequenos, não seria um conflito, mas pequenos fatos, tá? Que nos trazem a ideia de que essa Guerra Fria ou não morreu ou tá ressurgindo, tá? Eu vou citar um exemplo aqui pra vocês, que é o caso da Crimeia, né, que é um exemplo interessante. Porque, vamos lá, o nosso assunto, eu sei, de atualidade, é a aproximação Cuba-Estados Unidos, tá? Essa aproximação, ela pode ser também algo interessante, algo interessante nessa nova dinâmica de uma possível Guerra Fria, uma Guerra Fria menos agressiva, tá? Uma Guerra Fria menos, né, descrita, visualizada, sei lá, uma Guerra Fria mais velada. Mas pensa só, na Guerra Fria você não busca aliados, né? A aproximação americana lá em Cuba, ela poderia funcionar não como um aliado real, mas como uma propaganda norte-americana, tá? Que com conversa se faz tudo, né? Não é necessária a Guerra, dá pra aproximação acontecer. Lembrando que é uma aproximação que é meramente ilustrativa, já que o embargo não vai acabar, tá? Lembra disso aí, já falei com você. O comparativo que eu quero fazer é o seguinte, no ano passado, na verdade no ano reprasado, a gente vai ter a Crimeia sendo adicionada pela Rússia. A Rússia vai e toma um pedaço da Ucrânia, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre isso, né? Ela vai e toma um pedaço da Ucrânia. De uma forma meio que viajante, a gente pode pensar o seguinte, pô, a aproximação americana lá com a ilha cubana, ela é interessante numa dinâmica de, assim, propaganda. Não é? De uma Guerra Fria, porque, ah, eu sou Estados Unidos e eu tô me aproximando aqui de Cuba com um pouquinho, né? Enquanto você vê a Rússia tomando um pedaço da Ucrânia, sendo violenta com a Ucrânia. Então, é um pouco viajante, tá? Mas tem a ver, sim, com uma política de uma nova, uma possível nova Guerra Fria. É aquilo, tensões veladas, tá certo? Tensões veladas, mas que a Rússia já sente. E sente bastante. Na última semana, na verdade foi há duas semanas já, teve a reunião no dia 8, sem a Rússia, né? Foi no dia 7. A Rússia, ela tá sofrendo, sim, algumas sanções em relação a essa anexação da Crimeia, né? Que já foi lá em 2013, mas até hoje ela continua surtindo um efeito negativo pro lado russo, tá? Só pra gente ter uma noção disso aqui, já que a gente falou de Guerra Fria, já que é a nova Guerra Fria, já que é o assunto atual, já que tem a ver com Cuba, não é? Vamos lá, olha a chardezinha aqui, ó, ó, anexação da Crimeia, que no caso é ucraniana, né? Mas vamos chegar lá. Pela Rússia, olha aqui, ó, a Ucrânia é minha, Darth Obama, esse é o Putin, tá? Não, Darth Putin, ela é minha e da União Europeia, olha só. A Ucrânia, ela já disse, na verdade, já deu a entender várias vezes que quer participar, sim, da União Europeia. Se você pensar, Kiev, né, pegou a Ucrânia, deixa eu ver, cadê o mapa, cadê o mapa? Olha a Ucrânia, que maravilha, olha aí, ó, pegou a Ucrânia, bota pra eles, tá tudo? Ah, tá. Ó, pro lado, é, é, leste, a gente vai ter a aproximação com Rússia, você pode ver aqui em cima, tá aqui a Rússia, né, no amarelinho mais claro, tá? Então, todo o lado leste é o lado russo, todo o lado oeste é o lado que já tá pra Kiev, que é a capital bem no centro, né, do território ucraniano, e Kiev já demonstrou a aproximação com a Europa Ocidental. O que, de fato, parece, né, ou transparece uma nova Guerra Fria. Por isso lá o texto, a nova Guerra Fria. Essa aqui é a Crimeia, essa aqui é a penínsulazinha, né, da Crimeia, que era da Rússia, tá? É, rapidamente, pra você entender isso, olha só. Na década de 50, enquanto Nikita Khrushchev era o presidente da União Soviética, o que que ele faz? Ele é ucraniano, originalmente ucraniano, tá? O Nikita Khrushchev era ucraniano, ok? Ele, como presidente da União Soviética, ele dá de presente a Crimeia, que era da Rússia, para a Ucrânia. Vê se você entende. A Ucrânia não tinha a Crimeia, tá certo? A Crimeia era da Rússia. O Khrushchev, que era originalmente ucraniano, ele, na década de 50, fala assim, ó, Crimeia, toma aí, ó, vai, quer dizer, Ucrânia, ganha aí a Crimeia. Só que a Crimeia, cara, é uma área estratégica militar de extrema importância pra Rússia. É uma área onde você vai ter, aqui, ó, a saída pro Mar Negro e logo mais aqui, ó, ó, a Noroeste, desculpa, a Sudoeste, você vai ter o Mar Mediterrâneo. Então, qualquer intervenção pelo mar aqui, ela pode chegar rapidamente ao território russo. Então, essa é uma área interessante estratégica, militar estratégica, né, pra Ucrânia, desculpa, pra Rússia. Então, antes da Ucrânia simplesmente falar, olha, eu vou entrar na União Europeia. O Putin fez o quê? Crimeia vem, que você sempre foi minha, tá? A Crimeia tem 60% da população russa, 60% russa, 10% ucraniana e 20% tártara, tá? Então, essa, né, distribuição ali populacional e étnica faz com que a grande maioria da Crimeia seja russa e tenha, sim, aceitado a anexação e tenha votado, sim, para a anexação. Pensa só, voltando ao que eu te falei, se a Ucrânia quer entrar na União Europeia, imagina a Ucrânia entrando na União Europeia e o Putin indo lá pra roubar a Crimeia. Indo lá pra roubar a Crimeia, que legal, que maneiro, né? Não seria nada fácil pro Putin. Então, antes disso, ó, Crimeia, vem que é minha. Essa intervenção acabou gerando as sanções, né, pro Putin. Essas sanções pra Rússia, tá certo? Ó, deixa eu ver, não, volta, 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 volta. Aqui, né, tem outra chargezinha, né, pra gente finalizar aí, ó, tá quase, né, diretor? Ó, aqui, outra chargezinha, hum, War Crimes, é aquele avião, né, que caiu na Ucrânia, que a Ucrânia derrubou, tá? Só passageiros civis, não tinha nada de contexto militar, né? Então, foi um crime de guerra. Agora, quando Israel ataca o Miskol e mata um monte de inocentes, ó, é self-defense. É defesa própria. Por quê? Por causa da intervenção palestina, por causa da intervenção árabe contra Israel. Então, é, ó, é o mesmo Obama. É a mesma lupa. São, na verdade, contextos muito parecidos, que são ataques que são sem querer, né, os caras não queriam derrubar um avião com civis. Acharam que era, né, uma intervenção militar durante o período da anexação da Crimeia. E aqui, ó, olha aqui, o caso israelense na escola. Quer dizer que o Obama, então, vê isso aí como self-defense, né? E aqui não. Aqui é como war crime. Que isso? Então, acho que eu achei no inglês. Ó, pra fechar, pra fechar, questãozinha aí, né, uma questão, é, que já que é na prova da UERJ, em 2013, sei que a gente tem um contexto aí que é focado no Enem, a gente, né, vai pra essa segunda prova da UERJ, quem vai fazer, é, é, focado pra tirar o ar lá ou arrebentar. E, claro, né, quem vai fazer o Enem tá se preparando, tem um pouco mais de tempo, mas isso aqui é uma questão interessante, né? A Rússia formaliza a... Bota pra eles, por favor. Até lá. Foi. Olha aí, ó. A Rússia... Eu tô aparecendo? Tem. No cantinho? Tem. Que beleza. Olha aqui, ó. A Rússia formaliza a anexação da Crimeia. A Rússia anexou formalmente a península da Crimeia a seu território, depois de um duro discurso do presidente Vladimir Putin, em meio a pesadas críticas aos Estados Unidos, à União Europeia e ao governo interino da Ucrânia. Nesse discurso que antecedeu a... né, já vê, antecedeu a assinatura da anexação da Crimeia, Putin destacou a questão como vital para interesses russos. Segundo ele, o Ocidente cruzou uma linha vermelha ao interferir na Ucrânia. A Crimeia sempre foi e é parte inseparável da Rússia, declarou o presidente, foi o que eu falei pra vocês, tá? Olha aqui a pergunta que ele faz. O evento abordado na reportagem está simultaneamente associado ao presente e ao passado dos povos envolvidos. Para explicar essa ação russa em relação à Crimeia, são fundamentais os seguintes interesses do atual governo Putin. Gente, tem que lembrar da posição estratégica da Crimeia... Vou voltar. Cadê? Ó. Posição estratégica da Crimeia, tá? E ó, ele vai perguntar pra você o que que é, quais são, né, os interesses, como é que você vai explicar essa anexação que foi feita pelo Putin. Olha aí, ó. Deixa eu ver. O gabarito nosso, tá? Porque a gente tá com o nosso tempo corredinho, né? É a letra D, ó. Reforçar o nacionalismo, tá certo? Já que grande parte da população dentro da Crimeia é população de origem russa. E olha, consolidar a geoestratégia militar, lembrando que o local é estratégico, sim, para a Rússia, já que é uma defesa territorial ali no Mar Negro, impedindo a entrada de qualquer tipo de embarcação que tente chegar até o território russo. Entendeu? Então, isso aqui é pra te mostrar como a Guerra Fria hoje ainda está viva, ou como ela vem crescendo. O contexto de Cuba, né, a aproximação americana com Cuba, não é simplesmente uma aproximação que vai acontecer ali, né, que é local, que não tem interferência externa, que não tem razões externas. Você é obrigado a saber essas razões. Você tem que ter essa noção, tem que ter essa interligação de fatos, porque senão você não consegue fazer uma prova, ainda mais uma prova do Enem. Uma prova que é muito conectada com essa atualidade, que é muito conectada com outros assuntos, né? Então eu achei interessante trazer pra você a crise do petróleo às avessas, tá? Já que esse petróleo mais baixo, ele acaba afetando a Venezuela, né, pra gente fechar, pra gente voltar nosso passo. Que ela acaba afetando a Venezuela, né, e afetando a Venezuela, a Venezuela não consegue mais ajudar Cuba. Isso força Cuba a pedir ajuda, né, pros estates, tá? É um pouquinho aí sobre as razões pra aproximação cubana. E claro, a gente aproveitou aí o papo da Guerra Fria pra falar um pouquinho sobre a questão da anexação da Crimea. Então, ó, de um lado, o Obama, de forma estratégica também, de forma, sei lá, diplomática, de forma política e propagandeada, ele se aproxima de Cuba, num momento em que o Putin, de forma violenta, anexa a Crimea, né, pro seu território curso. É ou não é um período de Nova Guerra Fria? Não sei, tá aí, tá no ar, tá? Pode aparecer pra vocês, tem alguns jornais, o Le Monde Diplomatique já botou isso lá com Nova Guerra Fria. Então, assim, é interessante, tá? É interessante pra tua prova desse ano, tá certo? Gente, ó, e, ó, acabou, ó, viu? Nem doeu nada, uma horinha, né? Valeu! Tchau pra próxima, um abraço, vamos com tudo, até mais! ProENEM, a preparação que vai além! Tchau!